Cascavel também conversou com a nossa equipe, falou hoje sobre o serviço que está parado ali no bairro Lago Azul. A Daiane Santos acompanhou essa entrevista, vai trazer pra gente os detalhes agora. Você que mora aí no Lago Azul, você que se interessa pelas questões desse bairro tão importante, tão distante e que onde os moradores se sentem abandonados, preste atenção no que nós temos sobre isso. Isso mesmo, a gente comentou por inúmeras vezes aqui na nossa programação a respeito dessa novela que virou o asfalto ali no Lago Azul e também na região do Tarumã. A mesma empresa era detentora de inúmeras obras, de muitas ruas nessas localidades, nessas regiões, principais ruas do Lago Azul, do Tarumã e a empresa simplesmente abandonou os trabalhos sem a conclusão desses trabalhos. Claro que essa empresa, conforme a explicação dada pelo secretário de obras do município, Sandro Camilo Rocha, essa empresa vai ficar sim sem poder contratar com o município, ela vai ficar também com o seu nome em tese manchado nesse meio público e vai responder por outros danos ali, por multas também, por todo esse dano causado aos moradores e também esse atraso todo pra essa obra. A gente conversou com o secretário que deu também explicações de como deve ser o processo a partir de agora porque tinha a expectativa do município assumir ali com uma nova usina de asfalto, dando todo o asfalto, a malha asfáltica e a matéria-prima e aí contratar apenas uma empresa com a mão de obra para a realização desses trabalhos. Mas agora houve mudança porque a secretaria está em corte de gastos, somente priorizando os serviços essenciais, o recurso para essa obra já está garantido porque a empresa só recebeu pelo trabalho que foi executado. Então agora o Instituto de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Obras, está realizando um novo processo para o lançamento dessa licitação, para que uma nova empresa assuma. E o secretário explica todos os passos. Situação atual do Lago Azul. Nós, ontem mesmo, nós fizemos um aditivo com a Caixa Econômica, prorrogando esse financiamento da Caixa Econômica até final de 2024, porque esse recurso é um financiamento utilizando o FGTS. Então, primeiro, nossa ação, prorrogamos a obtenção desse recurso até final de 2024, garantindo esse recurso para a execução do Lago Azul. Os projetos, então a obra, nós encerramos ela, medimos ela com 33%, então parte da obra foi executada. Esses projetos voltaram, esse orçamento voltou para o Instituto de Planejamento de Cascavel para refazimento dos projetos, ajuste de projeto e uma nova planilha de orçamento. E o quanto antes queremos, então, já relicitar essa obra. Todas as secretarias somando forças para colocar os recursos naqueles serviços que a gente não pode parar.